Eu não gosto de fazer nenhum gesto que possa parecer que eu estou utilizando a religião para fazer política. Eu gosto de professar a minha fé, gosto de demonstrar a minha religião na minha intimidade. Eu não gosto de ficar fazendo carnaval, porque para mim a fé é uma coisa muito sagrada. A minha espiritualidade eu levo ela muito a sério. Eu gosto de fazer as coisas com muito, mas com muita, com muita verdade dentro de mim.